Américo de Deus Rodrigues Tomás, nasceu em Lisboa, a 19 de novembro de 1894, e faleceu a 18 de setembro de 1987, em Cascais. Era filho de António Rodrigues Tomás e de Maria da Assunção Marques Tomás. Casou, em 1922, com Gertrudes Rodrigues. Do casamento teve duas filhas. Ingressou no Liceu da Lapa, em 1904, e concluiu a sua formação secundária em 1911. Frequentou a faculdade de ciências durante dois anos, entre 1912 e 1914. Iniciou a sua carreira, em 1914, como aspirante no corpo de alunos da armada. Em 1916, ao terminar o curso da Escola Naval e durante a Primeira Grande Guerra, desempenhou funções no serviço de escolta aos comboios que se dirigiam para a Inglaterra e Norte de França. Comanda ainda durante este período o Guarda Marinha Janeiro com a missão de proteção aos navios de pesca que operavam em alto mar. É promovido a primeiro tenente, serve como oficial e imediato a bordo do contratropedeiro Tejo. É nomeado para a Direção-Geral do Ministério da Marinha. Entra ao serviço do navio hidrográfico 5 de Outubro, onde serviu 16 anos, tendo sido nomeado Comandante Interino. Passou a Comandante Efetivo, desempenhando as funções de chefe da Missão Hidrográfica da Costa Portuguesa. Exerceu as funções de vogal da Comissão Técnica de Hidrografia, Navegação e Meteorologia Náutica e do Conselho de Estudos de Oceanografia e Pesca. É o perito nomeado para exercer, o mandato junto do Conselho Permanente Internacional para a Exploração do Mar. É nomeado chefe de gabinete do ministro da marinha. É chamado para ocupar o cargo de ministro da marinha, cargo que irá ocupar até 1958. Neste cargo tentou reabilitar a marinha de guerra recorrendo ao apoio da NATO e impulsionou o desenvolvimento da marinha mercante. É nomeado, em 1958, como candidato pela União Nacional, para disputar as eleições contra o general Humberto Delgado, candidato da oposição. A 8 de junho de 1958, enquanto decorre o acto eleitoral, é publicado um decreto-lei proibindo a oposição de inspecionar o funcionamento das assembleias de voto. Os números oficiais fornecidos pelo governo dão 75% dos votos expressos a Américo Tomás e 25% ao general Humberto Delgado. A lei passa a prever que o supremo magistrado da nação passe a ser eleito por um colégio eleitoral restrito de 602 membros. Esses membros são os deputados da Assembleia Nacional, membros da Câmara Corporativa, representantes das estruturas administrativas dos territórios ultramarinos e representantes das câmaras municipais. O colégio eleitoral é o resultado das eleições de 1958. Foi criado para evitar situações problemáticas para o regime, como a hipótese de vir a ser eleito um candidato da oposição. Américo Tomás será reeleito para o cargo, em 1965 e 1972, por colégio eleitoral. Ocupará o cargo de 9 de agosto de 1958 até a 25 de abril de 1974, altura em que é demitido. Em 1958, para substituir no cargo o presidente Craveiro Lopes, assegurava o equilíbrio na sucessão dos diferentes ramos das forças armadas e a manutenção do apoio que estas sempre deram ao regime do Estado Novo. Naturalmente que as eleições foram ganhas pelo candidato oficial, mas o regime passou por um grande susto. Estas eleições tinham polarizado o descontentamento popular. Era preciso alterar a natureza do acto eleitoral de forma a que se evitasse de futuro novas situações idênticas. Assim, pela lei 2100, de 29 de agosto de 1959, o presidente da república passa a ser eleito por um colégio eleitoral restrito. Este colégio eleitoral elegeu pela primeira vez o presidente da república, por sufrágio indireto, a 25 de julho de 1965. Américo Tomás, candidato oficial, foi esmagadoramente eleito sem concorrência. Voltará a ser eleito para um segundo mandato, a 25 de julho de 1972, este último mandato deveria prolongar-se até 1979. Exerceu os mandatos presidenciais durante a conturbada década de 60 e início dos anos 70. Música Uma só situação obrigou a agir e a ter que fazer uso das suas prerrogativas presidenciais, tratou-se da substituição de Oliveira Salazar e a indicação, para o seu lugar, de Marcelo Caetano. A escolha de Marcelo Caetano nunca foi muito de seu agrado. O novo presidente do concelho era demasiado reformista. A preocupação com o futuro do ultramar e a sua manutenção era algo que reportava de fundamental e tinha a consciência que dessa manutenção dependeria a sobrevivência do regime. Por isso, obrigou Marcelo Caetano a estabelecer um compromisso, o de não colocar a política ultramarina em causa. Com o 25 de abril de 1974 é demitido do cargo e expulso da armada, preso e conduzido à ilha da madeira parte depois para o exílio no Brasil. Regressou a Portugal por consentimento do então presidente da república general Ramalho Yanes, em 1980, uma vez que nunca lhe tinha sido instituído nenhum processo-crime. Apesar de ter solicitado o seu reingresso na armada, tal nunca lhe foi concedido. Apesar de ter solicitado o seu reingresso na armada, tal nunca lhe foi concedido. Apesar de ter solicitado o seu reingresso na armada, tal nunca lhe foi concedido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti